E não existe algo como a paz eu quero encontrar Ainda existe esperança quando alguém acreditar As guerras começaram escolhido, encontrei não Mas eu lutei pra que não fosse em vão Não desacreditei, ainda tinha esperança Num mundo de ódio, tristeza e ganância Olhando meu passado eu não posso ter orgulho Não protegi meu mestre e nem o meu aluno Comparado com os rukakis foi insignificante Mas eu quis ter grandes feitos, ter sido importante Difícil entender qual dos meus alunos Que faria uma boa mudança pra esse mundo Escolhido para a paz eu pude perceber no fim Aquele que me chamava de Erocenin Disposto a lutar e minha vida sacrificar Minha conversa com o Hokage ainda posso lembrar Se voto vivo ou morto nós podemos apostar Mas ao Hokage vai as lágrimas Pois sabe que eu não vou voltar Com meu livro eu vou prosseguir